100%, nós temos uma lucratura, mas é muito bom. Agora em nossa missa, só para a sala de sala, que é muito bom para fazer de uma forma pura e responsável. Vamos fazer com a devida a avaliação e com o experto. E nós também usamos o experto de governo. É experto de governo. Eu quero que o nosso líder é o Livro Ivercruz, formador, Deus me diante já pronto e próximo ministro-presidente do nosso país, de maneira de dar uma boa indicação. Nós temos que um governo, um ministro não traja com quantidade de conselheiros, um coordenador, limita. Para dar um exemplo, na austeridade, como se tem um bom ter uma medida mais contra o povo, o que aconteceu nos últimos 8 anos. O governo vai ter uma medida interna. O que é uma medida interna? Basta o gasto. O governo passa e consequência, através das medidas para o povo. E por seis meses, eu vou refletir a quantidade de conselheiros e coordenadores, o que eu tenho que fazer. E eu quero refletir também, eu vou adelantar nada, mas refletir também a quantidade de ministros, um governo, e com um dado momento, e com um dado momento, no momento, e não sei que o profissional não tem a governar, com o jefe do departamento, com o experto, com a fundação de governos, nosso golpe personal, qualificado, nem o aparato de governo. E na SVB, para o tratamento de pensão, o SVB está fundamental. Eu vou ter experto na APFA, eu vou ter experto na Finanças, eu vou ter experto na DRH, e eu vou ter experto na DWI, a DRH, todos os departamentos, eu vou poder involucrar o sindicato, eu vou poder involucrar a OPPA, não? Para isso, nós fazemos um fórum, que é para a gente carregá-lo. Baja idade de pensão tem necessidade. E nós estamos querendo, a gente mostra, quanta gente nós não conhecemos? Quando chega a 62, quando chega a 65. E nós todos, como cidadãos, tem direito para, pelo menos, agora eu vou cobrar. E eu vou dar de pensão, com Deus, para bendicionar contigo, e vida de saúde, para poder desfrutar de dieta.